Pessoal, olha o dimmer controlador que eu fiz hoje pra você tá controlando a sua luminária, a sua furadeira, a sua lixadeira, a sua micro-retífica. Um dimmer bem potente mesmo, pra você tá controlando aí todos os seus equipamentos na sua casa com componentes que vocês podem ter aí na casa de vocês. Super simples de fazer, eu vou ensinar nesse vídeo aqui passo a passo, mas é importante que você acompanhe todo o vídeo pra que realmente você consiga fazer o de vocês aí na casa de vocês aí. Se já gostou desse conteúdo, deixa um like, assim o YouTube vai recomendar esse vídeo aqui pra mais pessoas. Se você não faz parte do canal ainda, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho aqui pra cima pra tá recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Agora sem mais delonga, bora aqui pra prática ver como que a gente faz esse belo projeto aqui, ó. Bom pessoal, então pra esse projeto a gente vai tá utilizando aqui um TRIAC, um BTA-12600B, olha aqui ó, pra vocês verem certinho aí na câmera aí. Então a gente vai tá utilizando esse TRIAC aqui, e aqui a gente vai tá utilizando também aqui esse capacitor, esse capacitor, esse capacitor aqui de 400V, ele foi retirado de uma fonte ATX de computador, vocês podem tá pegando aí em fonte ATX, eu já estendi a perna dele aqui. Aqui a gente vai tá utilizando aqui um potenciômetro de 200K, pode ser aí de 500K também, se você tiver um de 100K, pode tá utilizando nesse projeto também que vai funcionar. Então de 200K aqui, aqui a gente vai tá utilizando também aqui um TRIAC, um DB3, esse aqui ó. Olha aí ó, um DB3 aí, eu já estendi a perninha dele aqui ó, isso aqui é tudo usado arrancado de sucata, tá pessoal? Por isso que tá desse jeito aqui, porque eu arranquei de uma placa, daí eu estendi a perna dele aqui. E aqui a gente vai tá utilizando também um resistor, olha aí, deixa eu colocar na câmera, ele é marrão, preto e laranja, olha aí pra vocês verem ó. Ele tá um pouco queimado assim, porque eu arranquei também de uma placa aí, olha aí, estendi a perninha dele aqui ó, tá? Então ó, tudo nesse padrão aí. E aqui também um dissipador que eu arranquei de uma placa, de uma placa de uma fonte ATX. Então isso aqui a gente vai tá utilizando também pra dissipar o calor. Então a princípio são esses os componentes que a gente vai tá utilizando. E também aqui esse macho aqui ó, essa conexão macho aqui pra gente tá conectando. E depois uma luminária aí que eu vou tá colocando pra gente tá fazendo um teste na luminária. Só que vocês podem tá fazendo um teste na furadeira, que vai aguentar a furadeira, micro-retífica. Então todos esses equipamentos aí vai aguentar tranquilamente aí. Então a gente já vai iniciar a montagem desse projeto. Aqui eu já vou começar montando o TRIAC, o BTA aqui ó, aí pronto. Aí montei ele aqui e a gente vai começar a montar esse projeto aqui em cima desse dissipador. Então eu vou ter que ver certinho aqui a distância que eu tenho, porque as perninhas aqui são curtas. Vou tá colando o potenciômetro aqui, assim, provisório, né? Então eu vou pegar aqui com o TRIAC, ó, e vou tá soldando ele aqui nessas duas pernas aqui, primeira aqui, do potenciômetro, ó. Aí, prontinho. Agora, eu vou tá soldando ele aqui, ó, nessa primeira perna aqui, eu vou tá soldando o TRIAC aqui, ó. Então eu vou colocar ela aqui, aí, assim. Eu vou tá soldando aqui na primeira perna. Aí, nessa primeira aí, ó. Aí, desse modo aqui. Ó, vocês vai copiando aí na câmera aí. Depois eu vou colocar na câmera também, pra vocês copiar melhor. Agora aqui, ó, eu vou ter que entortar aqui essa perninha aqui, ó. Um pouquinho ela. Entortar ela aqui, assim, ó. Deixa eu ver se vai dar a distância. Aí, eu vou tá soldando ela aqui, ó. Agora aqui, ó, eu vou pegar, entortar essa perna aqui, ó, pra lá. E vou soldar ela aqui no pino do meio aqui, é, do TRIAC. Agora, é, eu vou pegar aqui o capacitor e vou soldar ele bem aqui, ó, bem aqui, a primeira perna. E a segunda eu vou soldar na última perna ali. Agora, essa outra perna aqui, ó, do capacitor, eu vou soldar na última aqui, é, aqui do TRIAC. Aí, agora, a gente vai ter que soldar aqui a alimentação e o equipamento que a gente vai, é, tá utilizando. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, com esse pruguinho aqui, macho, eu vou soldar ele, eu vou soldar ele aqui, ó. Agora aqui, a gente vai tá utilizando essa luminária aqui, ó. Esse abajur aqui, eu ensino vocês a fazer aí no canal também, é bem simples, assim, de tá fazendo. Ó, aqui eu tenho as duas pontas aqui do abajur, então, uma ponta eu vou tá soldando aqui, essa ponta aqui, ó, eu vou ter que soldar ela aqui, ó. Então, pra vocês entenderem, é, esse dimmer controlador, ele vai intermediar a ligação. Então, porque, um padrão de ligação normal seria aqui, ó, fio com fio, fio no outro fio aqui, certo, ó, ó, então, vem aqui e vem aqui, né. Agora, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá fazendo uma intermediação. Então, esse fio vai direto para o abajur, esse aqui vai entrar agora aqui, ó, bem aqui onde que eu tô, vai passar pelo dimmer e vai sair aqui, ó. Entendeu? Aqui no macho. Então, o macho, ó, o macho, ele entra aqui no dimmer pelo, pelo triac, aqui, o dimmer, né, faz a controlação dele aqui e vai sair aqui na perna do meio do triac. Ó. Aqui, o nosso projeto tá, bem dizer, aqui pronto, aqui. Já pronto pra gente tá fazendo esse teste aí. Então, eu vou colocar aqui na câmera, aqui próximo, aqui, pra vocês, é, tá pegando melhor. Olha aí como que ficou simples, ó, a ligação nossa. É só vocês pausar o vídeo e tá copiando que não vai ter erro. Olha aí pra vocês verem, ó. Ficou super simples. Então, um projetinho bem bacana aí. Agora, a gente vai fazer um teste na prática pra ver o funcionamento dele na... Pra ver se funciona tudo certinho mesmo. Então, vamos lá. Ó, aqui eu já liguei na energia pra gente tá fazendo esse teste. Reparem na lâmpada que conforme eu giro aqui, ó, olha a intensidade da lâmpada. Olha que legal. É... O correto é fazer um teste naquelas lâmpadas, é... De filamento, aquelas antigas, sabe? Aquelas antigas lá. Daí você vê um resultado mais legal, assim, né? Então, daí dá pra você acompanhar mais legal o resultado, ó. Só que olha aí pra vocês verem, ó. Como que ficou, ó. Olha que legal que ficou, ó. Então, ficou bem bacana esse projetinho. Eu não vou estourar mais aqui, senão estoura o vídeo aí, é... Na câmera aí pra vocês, ó. Só que só pra vocês terem uma ideia do funcionamento. Aqui dá pra você tá colocando uma micro-retífica, uma furadeira, uma lixadeira. É... Todos esses itens, assim, é... Essas ferramentas que você vai tá utilizando normalmente, assim. Então, um projeto bem simples de tá montando e bem potente, né? É mais potente do que esses outros aí que você compra em material de construção. Então, é bem potente esse projeto aqui. E bem simples de tá fazendo. Então, pessoal. Eu ensino você fazer também aqui no canal. É o dimmer controlador. É DC pra motores 12 volts aí pra você tá utilizando aí em seus projetos. É só você tá entrando aí na aba vídeo do canal. Tá conferindo entre os vídeos que eu tenho. E até mesmo aqui na descrição eu vou deixar aqui o link. E também no final do vídeo, é... Um vídeo sobre esse dimmer DC 12 volts. Então, se você tá precisando aí, eu vou tá deixando aqui na descrição. E no final do vídeo aí. É só você tá acompanhando aí. Então, é isso, pessoal. É um projetinho bem simples de tá fazendo, como eu falei aí. Com componentes que você pega de sucata aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse projetinho aqui. Se você já gostou, deixa um like. Assim, o YouTube vai recomendar esse vídeo aqui pra mais pessoas. Se você chegou aqui e ainda não faz parte do canal, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho aqui pra cima pra você tá recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aí e até a próxima. Fui!